Fala galera, fala família, Monster, beleza? Então, pra quem não me conhece, Fernando Oliveira, Canil, R.O. MBK Galera, vou mostrar pra vocês a novidade aí, nós estamos com dois filhotes top aqui Cruza até de fora, mas vou mostrar pra vocês aí a qualidade O que a gente sempre vem buscando, oferecer o melhor E é isso, fica corrente aí, e vai ter algumas dicas aqui também E ó, não abandona não, fica corrente aí Novidade no final do vídeo, fui! Pra você que não conhece, esse aqui é o Kuk É, pô, cachorro grosso, bonito, rapaz, ó É um merle Ih, rapaz, é brabo, hein, ó O Kuk é brabo, hein O Kuk tá fazendo dois meses agora, cachorro top, ó E o Kuk é filho do Taurus, galera Pra você que não conhece, o Taurus é esse aqui, ó Que tá aqui do lado, ó Cara, o Taurus é muito bonito O Taurus é lá do nosso amigo Pedro Dubrontes É, adquirido lá no Garden Bull É um F1, dia em respeito Merle Produz todas as cores, tem o gente tricola E a mãe desse cachorro aqui, galera Top demais, ó, que vocês estão vendo aí, ó Do Kuk Olha essa frente A mãe dele é a Juliana, né Que é do Canil R.O. Ela hoje tá em parceria com nossa amiga Paula É essa aqui, ó Então, galera, cruza top demais Um cachorro merle que produz todas as cores Tá certo? Vai produzir tricolo de todas as cores Se você tiver uma fêmea aí que tem gene tricola Ou seja, tricolo Vai produzir tricolo merle De todas as cores De todos os genes tricola Beleza? Então é isso Você que tá do outro lado Que quer adquirir Deixa eu limpar a câmera aqui, ó Que quer adquirir um filhote maneiro De responsa Com merle Com todos os genes tricola A hora é essa Liga que tá fácil Né? Um cachorro desse tá em torno de, sei lá Cinco, quatro Nós vamos vender abaixo do Da metade do preço Então liga pra nós Que é pra sair hoje E hoje vocês vão tá levando Merle aí de respeito maneiríssimo Pela metade do preço Metade mesmo não é história A outra novidade Que eu vou falar primeiro, né? Que é a Como é que é o nome dela, amor? Minha esposa bota os nomes aqui Eu esqueço, cara Como é que é o nome da outra lá? Filha dos dois campeões A Murta A Murta É Da onde ela tirasse os nomes Eu não sei, né? Mas aquele ali é o Kuki A Murta, filha do Mufasa, né? Grande Mufasa Campeão de pista aí Lá do nosso amigo Jorginho Do Monte do Soares Junto com a nossa cadela Jennifer Que é a outra campeã também Que é essa aqui, ó É Cadela top também E essa é do Canil R.I.O.R. Meu irmão Top É a minha primeira escolha de fêmea Ficou aqui no Canil Tá com cinco meses Eu vou mostrar pra vocês já já E aí Só falta você que tá do outro lado Essa daí Por ser o filho de dois campeões Né? Já tá com cinco meses Cinco pra seis meses Já tá quase produzindo Então pra você que já quer começar com o pé direito Sem esperar muito Já vai aí Uma cadela filha de dois campeões Com certeza Da qualidade Né? A dela é linda Só que eu tô com muito cachorro no Canil Preciso abrir espaço E aí eu tô dando Eu ia ficar com ela Mas acabei Vou ficar com o irmão dela E não ela Fiquei com a primeira escolha de macho E a de fêmea Então vou tá passando ela aí Também um precinho bem bacana Precinho de ocasião Preço do que eu vendi os outros filhotes Tá certo? Então entra em contato aí Mufasa e Jennifer Mais uma vez Jennifer É Jennifer é o ass Meu irmão Isso aí E o Mufasa Todo mundo já conhece também Campeão Então são dois campeões Que vocês vão tá Né? Com a certeza de tá adquirindo Filhote aí de dois campeões Cachorro Exemplares aí da raça Beleza? Pitmonster Puro Pedigree IBC Né? Quero até falar e Né? Exaltar esse nome Porque A IBC Eu vejo como Uma das melhores instituições de pedigree Não conheço todas Mas eu posso falar pela que eu conheço É a mais acreditada Mais aceitada aí no mercado E é essa que Todas as outras instituições aceitam, né? Às vezes a gente dá entrada em outro pedigree Aí quando vai fazer em uma ou outra Uma não aceita a outra E é complicado Já a IBC Todas elas aceitam E é isso Beleza? Então vamos pro vídeo Que eu vou falar mais uma coisinha aqui Só que antes disso Deixa eu virar a câmera aqui Pera aí Pra você que não conhece Esse é o congão Ai moleque Vem moleque Vem moleque Vem moleque Vem mano Vem pra cá Esse é o congão Moleque Olha Olha isso galera Olha que cachorrão completo Olha que cachorrão completo Olha que cachorrão completo Comguinha muito top Galera Na verdade eu não queria mostrar ele não Vou dar uma passada em geral Aqui pra vocês verem Como é que tá meu plantel Aqui de macho Eu tô com quatro cachorros machos Galera Tá o aço Essa daqui ó É a Murta Filha do O Mufasa com a Jennifer Cadela muito bonita Né Muito sangue agregado Aí Para Você não dá ver se vai entrar no pau aí Olha o tamanho dela Na verdade ela tá com quatro pra cinco meses Eu falei cinco Mas ela tá com quatro pra cinco meses Cadela já tá grande Né Cernelha boa Ela tá com aproximadamente uns Vinte e pouco Trinta quilos Cara Cadela tá muito bonita Precinho especial Né Primeira escolha de fêmea Vou fazer preço normal A dela é muito top Olha o Kong Cara O Kong tá gigante Mas eu vou te falar O destaque mesmo do canil Hoje é que não é mais o Kong Não é mais o Kong Vem moleque Ele é aquele coco lá na boca Então é isso galerinha Tá aí ó A Murta E o Kuk Estão disponíveis E agora eu vou dar uma breve passada aqui Eu acho que a Nil tá limpinha Mas se não tiver É porque acontece Aqui ó Eu tenho o irmão dela O irmão dela Deixa eu ver onde tá o irmão dela Aí deve tá aqui no pentinho do portão Aqui tá o irmão dela E a filha da Tóquio Ele tá aqui embaixo O bicho tá com a cabeça Que eu vou te falar aí Bonito Ó Olha azulzinho Chega a ser branco Ele é a miniatura do Mufasa Top É a miniatura do Mufasa mesmo Aqui tá a holandesa Nós vamos cruzar já de novo Tô pensando em jogar ela no Veno No destaque agora do Canil O Veno é esse aí galera O Veno é o Aço Tá aí ó Essa cadela aqui É a melhor cadela que eu tenho no Canil Eu tava torcendo que ela pegasse barriga Só que eu não tenho certeza Como ela não encheu barriga Eu não fiz o Ai Kong de faixa preta Faixa preta de Jiu Jitsu Olha lá moleque Vou soltar o barrigado Ó Faixa preta de Jiu Jitsu Nosso amigo mandou Aí vai se engasgar Cara Ali tá o Kong Aqui tá Venom Aqui tá Como é que é o nome dela? Eu esqueço cara Eu tô tendo tempo de Luxúria Luxúria Baronesa Baronesa também tá o Aço Entra lá amor Chama ela lá A dela tá bem completinha galera Aqui tá a Ira A Ira é irada mesmo Ira é Sangue lá Samburri Caraca A cadela é bem completa Tá grandona Olha lá Ó O dedo do Broncos tem um Tem a irmã dela lá Cara só que ela Ela ficou bem Ela é uma F1 né Tem aí Três vezes berzila E uma vermiwire Cara Cara a cadela tá muito Bulldog Ela ficou bem Bulldog Tá bem grossa Dá as cadelas É Dá as cadelas É porque tá com orelha Se tivesse tirado a orelha Ela não tinha ficado Bulldog não Cara ela tá bem Mas tá calor né Olha o foco aqui Ela tá bem grossa Essa é a Ira Tem um desenho muito lindo Muito bonita E aqui tá a filha do Kong A cópia dele Feminina Aqui tá a filha do Vento Cara essa cadela Filha do Vento Aqui é muito bonita Ela é muito bonita Muito frentuda Trazeruda A cadela é top Agora pensa no cachorro Que tá ficando maior Do que o Kong Vou soltar ele Vai soltar Eu prendi o Kong Mas é Tem que ver aqui Pra não ter briga aqui Então solta Calma Calma Ele ainda é Desengonçado Galera Ele é muito alto Ele é muito alto Tá magro Não tá gordo Já tem mais de 60 quilos Cachorro é o As Tá maior do que o Kong Ele é da altura do Veno Só que ele ainda não Tá no seu 100% Mas eu já consigo ver Que ele tá um cachorro completo Prazer A frente Cabeça gigantesca Deu muito bom Eu tô pensando Seriamente cruzar ele agora Em uma cadela aqui Pra ver como é que vai ficar o resultado Filho do New Iron Ele ainda tá Ganhando masculino Ele tá ganhando maturidade E ele tá crescendo muito Mas ele ainda é Desengonçadão Que ele é grandão Olha lá Tá marcando território O bicho é uma tora Eu ia vender ele Cara Que eu já tinha um Kong aqui Dois cachorros marrom Aí depois Cara Eu tava viajando Quando eu voltei Falei não O cachorro tá grande demais Aí você vê que ele é bobão Ele não sabe nem correr direito Ele é muito grande Você não tem noção Segura ele aí Para do lado dele Difícil é parar ele Então deixa ele correr Apesar de que tá sol Daqui a pouco tá passando mal Cara O cachorro tá muito grande Aí não Muito grande Mas tá desengonçado ainda Ainda vai Crescer aí Mais 10 quilos aí E vai aumentar muito ainda O cachorro tá muito alto Você não tem noção Olhando daqui Talvez não Eles parecem até Um dog alemão Que é esse cachorro grandão Esse cachorro aí Facilmente tá de 60 quilos Eu não pesei não Mas Ele tá assim Ele é bem completo Vem aí 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 Ó Ó Ó Vai em cara Vem aí Não Vem aí Não Vem aí Olha Tô desengonçada Ó Ó Sabe nem andar direito Ó Ó Agora nós vamos soltar o vendo Pro vídeo não ficar muito longo Galera Então é isso galera Dá uma parada aqui Fui Olha essa filha do Kong aí Gente Vocês não tem noção Olha Vem filha Vem 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 Chama ela E filmando por cima Para aí Mostra a frente dela Cadê ela toda grossa Veio Olha Olha Puxa gigante Cabeça de dinossauro Tô pensando que os olhos não vendo Pra não Pra não misturar muito Esse sangue Bulldog aí Ela já é a terceira linha Do Bulldog Então já voltou a Pit Monster Feio de gridela Filhote então Quarta geração Aí já é Quatro Pit Monster E um Um Bulldog Agregou muito Pra mim É uma das maiores cadelas Essa tem uma cadela Que eu tinha visto na época Que era muito grande Que é a tia dela E cara Eu acho que ela está Na mesma pegada Essa daqui também Só que essa daqui É um pouco mais baixa Que ela Mas ficou o aço Deu bastante Bulldog ali Tem que limpar um pouco agora Aquela ali é F1 Direto no Bulldog E é isso cara Agora a gente vai soltar o Veno O Veno também está muito top Solta o Veno aí Veno é pegador O Veno é pegador galera O Veno é muito grande Mas o Barricada Está mais grosso que ele O Veno de tricolo Assim Eu acho Sai daí Ele mata aquela planta lá Todinha mijando O Veno é o tricolo O maior tricolo Que eu já vi aqui no Brasil Eu não vi outros De altura Cernelha Ainda é um cachorro novo Ainda está crescendo O Veno é o maior tricolo Que eu já vi aqui no Brasil Os filhos dele Estão ficando um aço Os filhos dele São novos ainda O Veno não tem nem dois anos Cara O Veno está muito top Então galera O vídeo de hoje é esse Queria mostrar para vocês Nossos quadrinhadores aqui Então daqui só vai sair Máquina Filho desses caras E cara Está legal demais Para você conferir Eu tenho um short Um vídeo mais curto Dos três E os cachorros Estão top demais Vocês não tem noção Você não tem noção Do tamanho do Veno Vocês estão olhando Que é assim no vídeo Talvez não Transpareça para vocês O tamanho dele O bicho é grande De pelo Né amor As vezes eu fico na dúvida Quem é o maior Entre ele O Kong Assim De ser nele Eu acho que é ele E o barricada Mas o barricada Ele dá risco Dizer que Se não está Se não está Da altura dele É um dedinho Para cima Porque não é Mais do que isso Ele é um trililaque Né Olha lá Ele é um trililaque Veno arrisco Dizer que deve estar Com 55 quilos Cara 60 não deve estar não Mas está com 55 Para 60 A menos que 55 Também está não Está solto Está o aço Então é isso galera Está ali O que eu queria mostrar Para vocês A Murta Filha do O Faza com a Jennifer Dois campeões E está lá o Kuk Filha do Taurus Merle É Merle Com todo Gente tricola Filha do Taurus Com Acabou de machucar ele Agora Acabou de machucar ele Ela foi Bateu lá na quina Ele Bateu naquela quina Ela deu-lhe uma porrada Nele e bateu lá Então aí Está aí Filha da Juliana Com o Taurus Machucou não Foi só na hora Venom Vem Então é isso galera O vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado A quem gostou Aquele salve Aquele forte abraço Não esquece de deixar seu like E é isso Tamo junto Fui